e olha só depois de um mês né agora de março abençoado de chuva olha só como é que essa barragem aqui encheu eu já tenho alguns vezes postado no canal sobre ela estava fazendo ela com água e agora ela tá aí sua capacidade quase máxima já deu uma deslizeada tava mais cheia já tem uns quatro dias eu acho que não chove aqui né mas olha só que maravilha cheia 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 e pra cima tem outra provavelmente ela tá igual essa aqui também bem cheia maravilha em cima as vaquinhas estão pastando ali ó tranquilamente essa água aqui já servem para elas beberem também vem aqui e mata a sede entendeu só maravilha aqui a natureza no meu sítio tudo verdinho agora esse período de chuva é uma maravilha então é isso aí galera gostaram deixa o like aí inscrevam no canal e ativa o sininho aí para notificações que vem coisa boa por aí até a próxima